No vídeo de hoje eu vou fazer 5 coisas que dizem que não se deve fazer às 3 da manhã E a primeira delas é simplesmente ir no parquinho, que também é chamado como playground, às 3 da manhã, mano Tudo escuro lá, os brinquedos todos vazios E eu já parei o carro aqui perto porque eu vou comprar esse desafio agora Beleza, rapaziada? Acabei de chegar no parquinho, inclusive eu não posso gritar, mano Porque senão os vizinhos vão acordar, entendeu? Primeiro lugar, areia Olha só, isso aqui, ó, é uma casinha, vou tentar subir nela, mano 3 da manhã, hein? Tá aí, tá aí Então, eu acho que eu tô cumprindo o desafio, né, rapaziada? Olha isso Dá pra ver? O balanço tá balançando sozinho, mano Isso é bizarro, tá? Deixa eu tentar aqui, ó Tá, parei Para, balanço Nem tá ventando direito, vamos lá Deixa eu ver se esse balanço me aguenta É, pelo visto o balanço tá bem seguro Mano, um dos lugares mais bizarros desse parquinho, às 3 da manhã, é essa casinha de bonecas Nossa, olha isso, mano, olha isso É, bizarro entre aspas, né, porque na verdade é só uma casinha de bonecas Não tem nada de mais e eu vou provar, quer ver? Olha só Olha só Eu vou entrar na casinha, ó Dá licença, tá aí É, beleza Tô dentro da casinha de bonecas e, mano, tá de boa, olha só Vou até fechar aqui Olá Vocês querem entrar aqui em casa? Não, né? Eita Ah, mano, sério Toda hora essa casinha faz uns barulhos Eu não sei se é porque a madeira tá meio, sei lá, oca Sei lá Vamos voltar pro carro e vamos logo pra próxima coisa que as pessoas falam pra não fazer Às 3 da manhã Nunca apagar a última luz e não saia correndo? Outra coisa que as pessoas costumam fazer é o seguinte Quando a casa já tá toda apagada e a pessoa tem que ir dormir Ela apaga a última luz da casa e sai simplesmente correndo Como se alguém estivesse atrás delas, entendeu? Sendo que todo mundo sabe que, obviamente, não vai ter ninguém atrás delas Mas eu vou fazer isso agora, às 3 da manhã Então, como vocês podem ver, a casa está toda apagada Olha só, se eu apagar essa luz aqui, ó Vocês vão ver que não tem nada aceso lá Só aqui nesse quarto E agora, mano, vamos apagar essa luz e não vamos sair correndo 3, 2, 1, vai Apaguei Apaguei A partir de agora, eu estou totalmente no escuro Sério, eu não consigo ver nada em nenhum dos lados Olha só, o primeiro quarto de visitas tá vazio, obviamente, né? E é Tudo visto, gente, ó Realmente, tá tudo certo, entendeu? Deixa eu ver aqui esse espaço com o B Tem alguém aí? Não? Eu espero que não, tá? Eu espero que não Tá Vou só dar uma olhada agora na sala E vou ter confirmado que realmente não tem problema nenhum Apagar a luz e não sair correndo Alguém aqui na sala também? Ou não? Mano, eu acho que não tem ninguém aqui não, viu? Deixa eu ver aqui na janela É... Deixa eu abrir Tem alguém aqui fora? É, pelo visto não tem ninguém É, realmente ela é... Cumprido Desafio cumprido Apaguei a luz e não saí correndo Algumas pessoas comentaram pra eu nunca mais ir na estrada da mulher Fiquei Beleza, rapaziada? Outro lugar que as pessoas falaram pra eu não voltar mais Foi simplesmente aquela estrada que a gente foi uma vez no canal E a gente ouviu um grito aleatório, entendeu? Eu não sei se era alguém se divertindo Às vezes era um grupo de amigos aí andando e se divertindo na rua Mas foi bizarro Então, estamos indo nesse lugar de novo Inclusive, mano, é fácil reconhecer Aqui ainda tem iluminação Vocês estão vendo que tem os postes e tudo mais Mas lá na frente já começa a não ter mais E é naquela estrada que a gente foi e... Levemos aquele susto, né? Olha isso Estamos chegando na estrada agora, mano Vou até aumentar aqui o farol pra vocês verem É, não dá pra ver direito Simplesmente aqui agora não tem mais poste de iluminação E a única coisa que tá iluminando é o farol do carro Quer ver que eu não tô falando mentira? Olha só Vou desligar o farol do carro pra vocês verem, ó Olha isso, mano Sério, fica tudo escuro lá fora, ó Agora eu vou ligar o farol pra vocês verem Tá vendo? Olha a diferença Mano, sério Esse é um dos lugares mais bizarros que eu já fui na minha vida Mais bizarros de todos, tá? Inclusive, eu vou fazer uma coisa mais difícil ainda Eu vou sair do carro Eu vou sair do carro Vou sair do carro pra gente ver Se a gente escuta algum animal, alguma coisa assim Porque aqui, mano, tem muito animal, tá? Tem muito animal por aqui Beleza, galera A partir de agora eu estou do lado de fora de casa Quer dizer, de casa não, né? Do carro, mano Olha isso Ainda bem que o farol do carro tá iluminando alguma coisa, entendeu? Porque se não não ia estar vendo, era absolutamente nada Rapaziada, quer saber? Eu vou entrar de novo no carro, mano Sério, isso aqui tá muito bizarro Eu acho melhor não ficar aqui fora Até porque tá muito frio Mano, vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Olha isso Tem uma marca aqui no meu vidro, ó Não sei se estão conseguindo ver Mas tem uma marca no meu vidro Que inclusive tá pelo lado de fora ali Isso eu não consigo nem limpar É uma marca como se fosse uma mão Que bateu aqui e arrastou pra baixo Olha isso, que bizarro Não tava assim Não tava assim Sério mesmo, não tava assim Sério, se vocês voltarem o vídeo aí Vocês vão ver que não tinha isso Ah, bizarro, mano Bizarro, bizarro Às vezes tava também Eu não percebi Enfim Vamos embora daqui E vamos fazer a próxima coisa Nunca vá ao drive-thru Às três da manhã Rapaziada, outra coisa que comentaram comigo Foi pra não ir mais no drive-thru Às três da manhã Ou seja Aqui estamos Drive-thru É, realmente Pelo visto tá bem vazio, tá? Vamos ver Eu não sei nem se tem gente acordada aqui Pra me atender, tá ligado? Boa noite Boa noite É, rapaziada Três horas da manhã E a gente comendo sanduíche, mano Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Eu nunca fiz isso Quer dizer Já fiz isso, mas Não é muitas vezes que eu faço Beleza, galera Olha só Sanduíche comprado com sucesso Às três da manhã Nunca passei a noite no carro? Bom, rapaziada Chegamos aqui agora na garagem Olha só o estado da Natália Amor, por que você não me deu nada pra eu carregar? Não consigo Tá aqui Que isso? Isso Tá, tá Eu não consigo carregar tudo, tá? Na verdade você vai ter que segurar pra mim Porque eu vou mostrar pra galera Onde que a gente vai ficar Olha só, rapaziada O carro é esse Que a gente vai passar a noite, tá? Eu vou abrir ele aqui Só pra vocês terem uma noção Do espaço que a gente tem Beleza Já transformamos aqui Numa cama gigante Inclusive Você já vai entrar? Calma Tem que fechar as portas Já entrou Tá, tudo bem Tem muito espaço aqui Eu vou ter que tentar fechar A porta do porta-malas Deixa eu tentar fechar daqui Vem, porta, vem Ai, meu Deus Tem que puxar aqui Puxa aqui, amor Essa coberta que tá aqui Puxa essa coberta Calma Foi Isso, 3, 2, 1 Uh, fechou Falta essa porta também, ó Fecha ela 3, 2, 1 Isso Caramba Você sabe que agora Estamos na nossa casa nova Durante a noite, né? Sim, ficou bem bom o espaço Vamos lá Para o ímpar pra ver Quem vai assistir o filme Eu sou pá Tá, eu sou ímpar 3, 2, 1 Vai Deu pá Ou seja, eu escolho o filme Algum tempo depois Galera, o filme acabou aqui E agora que eu tô percebendo Que o Brenner não assistiu nada Ele tá dormindo desde quando? E ainda com a minha bala na boca Olha isso E eu acho que às vezes tá na hora de dormir mesmo O que foi isso? Ai, meu Deus do céu Amor Amor Por favor, acorda Meu bem Tem alguém aqui Amor Ai, meu Deus Meu bem, acorda Por favor Ei Você quer? Não, é sério Meu bem Você precisa acordar Tem alguém aqui Amor Tira essa lanterna da minha casa Por favor Deixa eu dormir um pouquinho Fez um barulho lá fora Você não ouviu Deve ser Ai, meu Deus Passarinho Não é passarinho Tá de noite Ai, galera Sei lá Às vezes é coisa da amiga Uma mão Uma mão Amor Amor, acorda Tem alguém ali fora Meu bem Acorda Tem alguém ali fora, meu bem Acorda É sério Apareceu uma mão Olha ali a marca É sério Acorda Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui agora Meu bem Eu quero sair daqui agora Eu quero ir embora Meu bem Que filme que a gente assistiu? Eu não sei Então para com isso Às vezes você tá só tendo sonhos com o filme A gente tem que assistir filme Calma Filme gostoso Filme que deixa a gente alegre Ó, vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma chicagem na área E aí eu te chamo pra você sair também, tá? Tá Você tá muito assustada Deixa eu dar uma olhada na situação Como é que tá primeiro Vai com cuidado, meu bem Nossa Pronto Já volto, tá? Fica de boa Tá, tá bom Segura aqui Vai Ai meu Deus Ai gente, olha lá Ele tá tentando achar alguém Tomara que ele volte logo Não tem nada? Meu bem Olha nos cantos Atrás do carro Sei lá Ai, isso Porque talvez Ele foi Amor Amor Cadê você? Ai meu Deus do céu O Brenner não tá voltando Ai meu Deus O Brenner não tá voltando Amor Ai meu bem Sério Ele tá fazendo graça É sério mesmo Amor Tá tudo limpo Pode vir Você tá cheio de gracinha, tá? Não tem nada, meu bem Você deve ter sonhado com alguma coisa Viu coisas aí e tá falando, entendeu? Relaxa Pode vir, confia em mim Pois é Eu deveria deixar você aqui sozinha também Isso Vem Vem tranquila Nunca mais eu não invento isso, cara Eu tenho certeza que tem alguém aqui Eu quero ir embora Não tem ninguém em lugar nenhum Tinha, meu bem Eu tenho certeza Às vezes, sei lá Tá debaixo do carro Tá, ó Vamos juntar as coisas E vamos embora pra casa Porque agora também Eu fiquei com vontade de dormir no meu colchão E vamos embora E vamos embora E vamos embora